E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Bom, o vídeo de hoje eu vim mostrar todos os kits aqui que eu estou tendo na loja Entendeu? Pra vocês terem uma noção Vou mostrar alguns kits que eu vou refazer e depois vocês vão ver os kits Então, já peço se por acaso vocês não são inscritos no canal Se inscrevam no canal pra ajudar o canal a crescer E me segue lá também no Instagram que eu vou deixar o link do sorteio que eu estou fazendo aí Vou deixar o link aí, você clica, me segue, segue todas as regras lá O meu Instagram tem muito conteúdo bom Ative o sininho, deixe seu like pra eu saber que você está gostando do vídeo, ok? E no vídeo de amanhã vai ser um vídeo de surpresa Lembra que eu falei que eu tinha uma novidade pra vocês? Amanhã, no vídeo de amanhã vocês vão saber qual é a novidade que eu tenho pra vocês Entendeu? E já peço, amanhã é 3 horas da tarde o vídeo vai estar saindo Então, já vejam, é uma coisa muito boa que eu estou muito feliz E eu acredito que muitos de vocês vão gostar Então, amanhã é 3 horas da tarde o vídeo vai ser lançado Então, espero que... vai ter sequências desse vídeo Então, espero que você sempre acompanhe e me dê o que vocês estão achando, ok? O vídeo de amanhã ele está mais simplesinho Aí o segundo vídeo ele já está mais interessante Porque eu já estou gravando todos os vídeos e já programando tudo pra vocês assistirem, ok? Então, vamos lá pra assistir o vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal se não são inscritos Like, ativa o sininho e também me siga lá no Instagram Então, vamos lá se demora Ah, e outra Eu estou respondendo os comentários devagar Porque eu fiquei um tempo sem mexer no YouTube, no Instagram Como muita gente percebeu E acumulou demais Então, eu estou indo lá de baixo pra cima Alguns comentários eu estou dando só um joinha Que são perguntas que no decorrer dos vídeos eu estou respondendo Que fica mais fácil do que ficar digitando lá, ok? Então, vamos lá para o vídeo Ó, então Eu coloquei esses kits de 35 aqui em cima Tá vendo? Os kits de 35 aqui em cima Coloquei aqueles pequenininhos ali Que eu acho que eu vou refazê-los E coloquei esses de 25 aqui, ó Que vendeu praticamente quase tudo Sobrou só esses 6 kits de 25 Que eu tinha bastante, bastante dele Vendeu Tá vendo? Dá uma visão melhor aqui, ó Vou deixar eles aqui Vou tentar Vou pegar mais alguns kits desse daqui, ó Pra fazer com o hidratante de 80ml que eu tenho Porque ainda tem algumas caixinhas de sabonete de 2 lá Então eu vou pegar pra meter mais Aí os que estavam ali Eu tirei todos, tá vendo? Aqui, ó Olhem só a bagunça Esses kits aqui, ó Que vocês estão vendo tudo aqui em cima É tudo o kit que eu vou refazer Porque tá caído Tá mal arrumado Tá empoeirado Assim já não tá bonito A caixinha já não tá cooperando Então Eu peguei Vou montá-los tudo de novo Alguns aqui, ó Só tá meio Coisadinho Eu vou arrumar Alguns latos eu sei que vai dar pra aproveitar Outros não Então Eu vou pegar todos eles E refazê-los E vou mostrar pra vocês Aqui, ó Tá vendo que ontem eu mostrei E Só tinha 2 Com o produto E o resto tava 100 Com perdão Com os kits Hoje eu já tirei, ó Já redistribuí Um pouquinho de coisa ali E um pouquinho de coisa ali, ó Ali eu vou organizar na parte de cima Que eu vou tentar colocar os hidratantes tudo embaixo Ver se vai ter como Se não tiver vai ficar lá mesmo E, ó Reorganizei ali, ó Deixei tudo que é de bebê De criança e bebei uma fileirinha só E aqui eu coloquei os Aqui ainda Eu vou tirar Esse Esse spray do todo dia aqui, ó Eu vou tirar eles e colocar em outro lugar Este daqui, ó Eu também Eu vou colocar lá pra refazer Que eu esqueci de tirar ele daqui, ó Que eu vou refazer porque o Se vocês notarem aqui, ó Cadê meu dedo? Tá vendo? Aqui, ó Tá muito empoeirado Aqui também Vou dar uma limpadinha no laço E refazer o kit Aqui, ó Vou ter que dar uma limpadinha Esses kits aqui eu vou refazer Porque eu vou tirar estes ursinhos aí, ó Vou refazer eles de outro jeito Pra ficar mais à mostra Porque não dá pro povo ver Aí aqui, ó Todos os kits Vou passar bem devagarzinho Pra vocês verem Gente, ó A medida dessa caixinha aqui, ó É a 20 por 20 por 6 de espessor aqui, ó Como eu sei que vocês vão perguntar Então já estou falando E este daqui, ó Que vocês sempre me perguntam É da aquarela que eu peguei no Imporio há muito tempo Uns outros perguntam o código Eu não sei o código Porque como pedido é antigo Então não tem como eu saber Eu não lembro Tá vendo? Olha só Todos os preços Opa, este preço aqui está no lugar errado Tem que ser aqui pras pessoas verem Aqui Ó, destes produtos aqui É tudo preço cheio Tudo preço cheio Fica do ursinho Falei, vou dar uma valorizadinha Tá vendo, ó Coloquei este adesivinho aqui Que é melhor Que comprei lá na loja de 3 Depois eu vou mostrar pra vocês Que eu vou comprar uns negocinhos Já pro dia dos pais Que eu achei lá na lojinha de 1 real lá em Rio Preto Vou comprar e mostrar pra vocês Aqui, ó O kit do 7 aqui, ó Deixei o óleo deitado Pra ficar mais bonito Esse kit do Soul Aqui, ó O kit do Moça Esse kit, ó O sabonete E o spray todo dia Essa caixinha aqui, ó Só vou trocar Colocar R$39,90 Pra parecer que é mais barato Vamos aqui agora Olha aqui Este kit aqui eu achei bem gracioso Igual a Carol Martins fala Bem gracioso Olha aqui Essa caixinha aqui, ó Pra ambas muito vermelha Desse senão Achei que ficou muito bonita Aí fiz bastante com o ursinho Olha Fiz este do Nativo Spa também Só trocar aqui, ó Pra ficar Os dois Aqui, isso Olha do Crisca Esse daqui São masculino Masculino eu fiz bem pouco Que eu ainda tô Vendo, tendo ideias Tá vendo? Aí tem esse daqui, ó Que já estavam prontos Que eu só tenho que colocar Preço neles aqui, ó Esse de criança Eu acho que eu vou refazer Vou tentar procurar Um laço mais infantil E reaproveitar esses laços Em outra coisa Esse daqui eu também Tenho que trocar Agora que eu tô vendo Que tá empoeirado E esse daqui Também do caiaque tradicional Vamos lá agora Para esses daqui, ó Vou dar uma visãozinha Melhor aqui deles Pra vocês verem Olha o tanto de kit Depois eu tenho que contar Que eu perdi as contas Dos kits que eu já vendi Mas eu sei que depois Eu vou pegar nos meus vídeos Pra ver os kits que eu fiz A quantidade Pra depois eu confirmar Pra saber a quantidade Que eu vendi Pra ter noção Pra mim já notar ali Pra não perder a contagem Daquele ali Deixa eu só voltar aqui Depois eu volto lá Que desses daqui Eu vendi um monte Mas um monte mesmo Queria ter mais hidratante 200ml Assim pequenininho Pra montar nesses kits Que foram os kits Que mais chamou a atenção É um que dá pra lucrar bem Voltando aqui Tá vendo, ó Vou colocar preço Nesses kits aqui Que eu não coloquei Esse daqui Eu já vou até tirar Pra trocar Que eu não tinha visto Vamos colocar aqui também Essa mesa aqui Tá uma bagunça Que só Deus A loja Eu vou lavar hoje Ó Esse daqui do Mor Alguns aqui já saiu Porém eu fiz mais Então eu não vou falar Que ficou parado Esse daqui Que ficou parado Que eu vou ver Um jeito legal Que eu faço eles aqui Ó Pra sair mais Tá vendo, ó Esse daqui Também achei bem bonitinho Tá vendo Essa embalagem Aqui tem Três deles aqui Esse do Crisca Essa da miniatura Aqui Eu vou ver se eu faço Um kit individual Com eles Esses kits de 25 Aqui Eu vou fazer Um lugar de 25 35 Olha aí Que fica mais fácil Pros clientes saberem Pra mim saber também Os produtos que tem Olha aqui, ó Perfume também Alguém me tinha Me pedido esse quadro Era aqui Eu falei que eu não tinha Mas agora tem Olha aqui Esse cliente aqui Eu acho que eu vou refazer Que esse bicho aqui Tá parado Não sai Daqui também tá parado Vou ver o que eu faço Com eles Esse daqui também Que esse óleo Tá bem paradinho Vou ver o que eu faço Esse kit aqui Eu vou até colocar ali Porque tá meio bagunçado Vamos voltando Então Aí Esses daqui Sobraram Estão vendo Bom É esses Os kits Mesmo Vamos ver Eu já vi De bastante kit Esse daqui Também vou colocar Vou refazer tudo Eles Eles Esperar já Já estou me programando Para mais o ano que vem Pais Namorado Já estou me programando Porque o ano que vem Eu quero estar com tudo aqui Tudo Tá vendo Tá vendo Olha só E ali também Ah E tem aquele kit ali Tem esse daqui também E depois eu vou colocar ali Olha aqui Olha aqui Bom Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Desses kits Eu achei essa prateleira aqui Perfeita Deixa eu só falar rapidinho Vou tirar esse daqui Vou colocar para baixo Para fazer a sequência Só dessas caixinhas aqui Para ficar bonitinho Vou descer ali para baixo Que ali cabe mais Eu vou descer tudo para lá Para ficar mais bonitinho Ali em cima Hora que organizar tudo Eu vou mostrar para vocês Como é que vai ficar Vai ter o vídeo da loja Do todos os kits Que a hora que chegar O meu balcão Também aqui Eu vou colocar Vou encher de kit A coméia Encher de kit Eu vou encher de kit Sua loja entenda Até o teto Que vai ter mais Nessa loja Vai ser kit O povo vai entrar E eu vou jogar kit Eu vou viver kit Que eu vou dar preferência Para os kits agora Porque está um preço Boa parte Está um preço bem acessível Que vai sair bastante Bom Já falei demais Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Não se esqueça Se inscreva no canal Se não é inscrito Ative o sininho Deixe seu like Para saber que vocês Estão gostando dos vídeos E me segue lá no Instagram Ok? Um beijo para todos Tchau, tchau E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau